Fala gente, tudo certo? Aqui é o Devlog98 e hoje eu queria trazer pra vocês um vídeo falando das minhas metas pra esse ano. Ênfase no queria trazer, porque na verdade eu até escrevi um roteiro pra esse suposto vídeo, mas ele se tornou muito complicado pra eu terminar até o fim de janeiro. E tipo, não tem graça ver metas de ano novo depois desse comecinho. Então isso aqui que vocês estão vendo, na verdade é um vídeo sobre como seria o meu vídeo de metas pra 2024. Bom, aqui está o roteiro pra esse tal vídeo que eu queria fazer. Então, como vocês podem observar aqui, eu ia ter uma introduçãozinha nesse começo, falando basicamente o que eu falei pra vocês agora também. Em seguida, eu ia listar algumas das minhas metas. Iam ser 5 metas. Vamos pra essa primeira aqui. Certo. Essa primeira meta, no caso a meta 5, seria socializar. Eu ia até fazer uma piadinha aqui com o socialismo e tal, né? É socializar em outro sentido, de interagir, parare parará, e que eu ia querer focar em falar mais no grupo do IndyBR. Enfim, basicamente eu quero ser mais participativo na comunidade como um todo. A meta 4 seria em relação aos devlogs, que eu ia falar, olha, isso tá até no meu nome, porque eu sou, né? O devlog 98 e tal. Tem vários jogos que, na verdade, eu cheguei a fazer e eu nunca mostrei no canal. Vocês até devem ter visto algumas capturas de tela que eu mostro nos vídeos às vezes, mas eu nunca cheguei a fazer um devlog sobre eles. Então, uma das metas pra esse ano, não todos, mas tentar pegar alguns dos projetos antigos e fazer um retrolog. Então, mostrar um pouquinho como foi o desenvolvimento desses jogos que ficaram meio que pra trás, assim, no canal. Ah, a próxima meta é bem grande, na verdade. É sobre o Relatos de Veracruz. Bom, vocês já devem saber que eu faço parte da Manksuits, um grupo de desenvolvimento de jogos, feito por mim e pelos meus amigos. E a gente está prestes a lançar o projeto do Relatos de Veracruz. Então, o que é isso? Basicamente, é um jogo de puzzle, em primeira pessoa, e você controla uma repórter chamada Alice, Alice Veríssima, que precisa investigar e criar reportagens dentro de um país ditatorial, que seria, no caso, Veracruz. É um jogo, talvez, polêmico? Não sei. Acho que vai ser um jogo bem legal. A gente já está fazendo há um tempo, e eu queria ver, de trazer, de repente, um pouco, sabe, das dificuldades de desenvolvimento, né? Que a gente acaba fazendo o jogo no nosso tempo livre, e a gente ainda tem o serviço normal, por assim dizer. Mas, enfim. Relatos de Veracruz. Então, vou tentar trazer alguma coisinha aqui. Acho que vocês vão gostar bastante. Bom, daí tinha a próxima meta, que tem que ser o Gossip Detective. Que eu fiz o vídeo falando que eu escolhi ele, pra ser o meu grande projeto, ali, comercial. Primeiro que eu vou lançar na Steam. E eu tive umas dificuldades, que mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Mas, a ideia é lançar esse cara, esse ano. Eu ia fazer até uma piadinha, né? Que, tipo, ah, eu troquei os banners das minhas redes sociais, pra mostrar o meu comprometimento com o projeto. Na verdade, eu já tinha feito isso com o projeto do hieróglifo, mas, dessa vez, é verdade, eu juro. E é, gente, ó. Dessa vez, realmente, vai sair, vai sair. E daí, como todo vídeo do Devlog 98, né? Tem alguma subversão, alguma coisa assim. Essa aqui é a meta 2, né? Agora, pô. Se a meta 2 é o lançamento do Gossip Detective, o que pode ser mais importante do que isso? Daí, eu ia fazer uma piadinha, né? Eu ia colocar aqui, ah, a minha meta de ler One Piece é mais importante do que o Gossip Detective. E daí, aqui, ó. Eu ia fazer, tipo, uma paródia da abertura de One Piece, sabe? Só que eu, basicamente, ia ser o Gold Roger lá, que, ah, quero lançar o Gossip Detective. Parari parará. Enfim, vocês devem imaginar o motivo de que não ia dar tempo de terminar isso até o fim do mês. E eu devia ter começado a fazer ano passado e não deu tempo. É, é isso aí. E este é o vídeo de hoje. Espero que eu consiga realizar todas essas resoluções de ano novo. E espero que essa falta de tempo pra fazer o vídeo não seja um presságio do que vai acontecer com os outros projetos. Ai, ai. Bom, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.